Roda, 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 roda gigante Todo mundo junto, pertinho, distante Gira, gira, gira e conhece o mundo A terra, o céu e o mar profundo Roda, 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 roda gigante Roda gigante, roda gigante Olá, pessoal! Olá, pessoal! Quem aí sabe contar histórias? Vocês? Deixa eu ver. Ah, não, primeiro a gente vai contar, tá bom? A gente vai contar uma história que a gente adora, a história dos três porquinhos. Então, sentem-se confortavelmente e deixem os ouvidos e os olhos bem atentos, porque a gente vai contar de um jeito diferente, usando objetos. Então, vamos ativar a imaginação junto? Chamou na história? Deixa a mãozinha fechada, afasta os dedos. Uma história vai começar Nossos ouvidos vão escutar Olê, 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 olá Olê, 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 olá Era uma vez Uma mamãe porca Ela tinha três filhinhos Um porquinho Segundo porquinho E o terceiro porquinho Quando os três cresceram e viraram adultos, Cada um foi morar na sua casinha O primeiro porquinho Encontrou com um homem Que estava carregando um pouco de palha E pediu para ele Senhor, senhor, o senhor pode me dar um pouco dessa palha Para eu construir uma casa? O homem deu E ele construiu uma casa de palha Mas um dia Apareceu por lá O lobo O lobo bateu na porta Porquinho Querido porquinho Posso entrar só um pouquinho? E o porquinho respondeu assim Não, não, não Nem um pouco, nem um pouquinho Não, não, não Nem um minuto, nem um minutinho Ah, é? Então eu vou bufar Eu vou soprar E essa casa eu vou derrubar O lobo bufou O lobo soprou E a casa de palha Ele derrubou O porquinho fugiu E foi morar junto com o irmãozinho dele O segundo porquinho O segundo porquinho Tinha encontrado com um homem Que estava carregando vários pedaços de madeira E perguntou para ele Senhor, senhor O senhor poderia me dar um pedaço de madeira? Para eu construir a minha casa O homem deu E os dois porquinhos foram viver na casinha de madeira Mas o lobo voltou Com muito mais fome E disse assim Porquinho Porquinho Posso entrar um pouquinho E os porquinhos Responderam assim Não, não, não Nem um pouco, nem um pouquinho Não, não, não Nem um minuto, nem um minutinho Ah é? Então eu vou bufar Eu vou soprar E essa casa Eu vou derrubar O lobo O lobo O lobo O lobo soprou E a casa de madeira Ele deu Os dois porquinhos Ficaram sem casa E foram morar na casa do terceiro porquinho O terceiro porquinho Tinha encontrado com um homem Que estava carregando Um carrinho cheio de tijolos E pediu para ele Senhor, senhor O senhor poderia me dar alguns tijolos Para eu construir a minha casa? Eles então construíram Uma casa grande de tijolos Estavam ali morando os três juntinhos Quando de repente Apareceu o lobo Porquinho Porquinho Posso entrar um pouquinho? E eles responderam Cantando Não, não, não Nem um pouco, nem um pouquinho Não, não, não Nem um minuto, nem um minutinho Não, não, não Nem um pouco Nem um pouquinho Não, não, não Nem um minuto, nem um minutinho Nós somos porquinhos Mas não somos bobinhos Nós somos porquinhos Mas não somos bobinhos Então eu vou bufar Eu vou soprar E essa casa eu vou derrubar O lobo bufou O lobo soprou E nada aconteceu Ele vai tentar mais uma vez O lobo bufou O lobo soprou Não aconteceu nada de novo Ele vai tentar mais uma vez O lobo bufou O lobo soprou O lobo soprou Não deu certo dessa vez Quando o lobo percebeu que não estava dando certo Bufar e soprar Bufar e soprar Bufar e soprar Ele teve uma ideia Ele resolveu pegar os porquinhos na frente da casa Mas ele pensou melhor Mas ele pensou melhor e teve uma ideia melhor ainda Ele teve a ideia de subir pela chaminé E entrar na casa pela chaminé Mas os porquinhos eram ainda mais espertos Eles prepararam um caldeirão Um caldeirão Cheio de água Acenderam o fogo E deixaram a água fervendo Quando o lobo desceu pela chaminé Eles abriram o caldeirão E o lobo queimou o bumbum E os porquinhos puderam viver felizes na casa Cantando para comemorar Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lobo mau, lobo mau Roda de gão Gostaram, pessoal? Vocês já tinham ouvido uma história contada assim De um jeito tão diferente? Quero ver se vocês aprenderam a história Essa história contava sobre três irmãozinhos Que são animais Que animaizinhos são esses? Três coelhinhos? Três cachorrinhos? Ou três porquinhos? Essa é fácil Três porquinhos Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil Será que vocês vão conseguir responder? Os três porquinhos construíram casas Cada um construiu com material diferente Qual foi a casa que era mais forte? A casa de palha? A casa de madeira? Ou a casa de tijolos? Se você respondeu A casa de tijolos Você acertou A casa de tijolos Foi a casa mais forte Construída pelos porquinhos E não foi derrubada pelo lobo Na nossa história Ela foi representada Por esse pote aqui Que tal agora pegar papel e lápis colorido Para fazer um desenho bem bonito dessa história? Pede para um adulto Eu espero Estão prontos? Então vocês desenham daí E eu desenho daqui Tá bom? Daqui a pouco eu vou terminar o meu E vocês? Vou mostrar para vocês Como que está o meu Eu desenhei um porquinho E vocês? O que vocês desenharam? Mostra o desenho de vocês Para um adulto Que mora com vocês Ou para a professora Agora é a sua vez De contar uma história usando objetos Vocês podem usar Lápis Bonecas Canequinhas Qual história vocês vão contar? Ai, adorei a ideia Então, boa história para vocês E até o próximo episódio Tchau! 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 Roda, 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 roda gigante Roda gigante Roda gigante Roda gigante Roda gigante Roda gigante Obrigado.